Sabe quando te ensinam que banana só serve para fazer mingau? Aí você vai para a vida entendendo que aquela banana é só para fazer mingau. Até um dia que você descobre que dá para fazer cookie, dá para fazer milkshake, dá para fazer sorvete, dá para fazer banoffee. E é isso que acontece com os nossos talentos. Então, primeiro desafio. Somos adestrados, treinados a olhar para o que nos falta. Mamãe e papai fizeram isso para nos educar. A escola faz isso. Então, assim, as escolas se reúnem para fazer conselho de aluno para falar dos alunos problemas. Eu nunca vi uma escola que senta... Gente, vamos hoje discutir a estratégia dos alunos talentosos, como é que eles vão transformar o mundo. Eu ainda não vi. E já tenho filho de 25, estou na segunda rodada. Aí, sobrevivemos aos pais, com o intuito de nos educar. A escola também, com o intuito de nos formar. Aí, a gente para dentro das empresas, que repetem esse enredo de mostrar as lacunas de competência. Então, você pega um PDI, e eu pego muito PDI. Exatamente. Vamos desenvolver na Vivi o que falta. Aí, quando chega até mim, eu falo, tá. Mas olha só, ela tem três coisas incríveis que ela faz. Será que a gente não pode aprender? Ganhar dinheiro com isso? Gerar resultado? Deixar um cliente mais satisfeito com isso? Poxa vida, ela não gosta de planilha. Mas ela é uma excelente comunicadora, ela é uma pessoa que tem paciência. Não, a gente tem que preencher as lacunas naquele imaginário que a gente vai criar um monte de Mulher Maravilha e Super Homem. Que é muito do que também nutria o nosso imaginário durante os heróis agora que começam a ter falhas no cinema. Antes, eles eram perfeitos, lindos, maravilhosos, poderosos. Não envelheciam, né? Quem foi ver Indiana Jones viu, ele envelheceu. Agora tá um coroa, né? Menina, eu fui ver o Missão Impossível ontem, né? Ele não agarrou ninguém, não comeu ninguém, não beijou ninguém. Então, assim, a gente vê... Então, acho que eu nem vou assistir. Não, assista. Assista. Não, né, gente? Tô brincando. É mais uma brincadeira aqui do podcast. Vou assistir. Sim, sim, sim. Gente, ó, eu sou signatária do movimento Elas Lideram da ONU. Então, assim, eu olho pra isso e falo que bom, a mulher deixa de ser no Missão Impossível um objeto, né? Para o mocinho, né? Mostrar. Então, ele salva as mulheres, ele protege as mulheres. Ele não mais as olha daquele jeito. Isso também pra falar de requalificação, né? Até as narrativas cinematográficas precisaram ser requalificadas pra falar no atual momento, né? Mas, voltando lá pro desafio, escola não nos ajudou, os pais não nos ajudaram e todos com a maior amorosidade. Aqui a ideia não é falar, ah, eles estavam errados. Não. É o que eles tinham, né? Exatamente. As empresas fazem a mesma coisa e aí a gente não tá apto para olhar para as nossas competências. É verdade. No relatório Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial, ele traz lá um número bem alto, se eu não me engano, em torno de 70% das competências, das lacunas de competência das empresas seriam preenchidas pelos seus próprios recursos internos, que elas não sabem existir. Às vezes, uma grande tecnologia, às vezes, né? Uma grande habilidade que ela tá procurando no mercado, tem lá um, dois, três profissionais que lideram uma comunidade daquele tema e conhecem, estudam e já viajaram pra fora e discutem aquilo. Só que lá ele é o gerente financeiro. Sim. Ninguém sabe que ele conhece aquela tecnologia, tem aquela habilidade. Lá, né, é a moça do RH, né? Então, quando eu entro numa empresa, eu falo assim, você já fez o seu inventário de competência? É raramente um líder diz que fez. E aí, o que acontece? Ele também não fez da equipe dele. Então, imagine você cozinhando na sua casa sem saber o que você tem dentro do armário. Então, é isso que, né, é essa salada toda que hoje a gente tem, né? Sempre foi assim? Sim, sempre foi assim. Só que se a gente observar, com oito bilhões de habitantes no planeta, pós-pandemia, a gente ainda não conseguiu dar alimento pra todo mundo, não conseguiu dar água potável pra todo mundo, saneamento básico pra todo mundo. Banheiro, papel higiênico, absorvente. Então, olha o tamanho. Então, assim, sempre foi, sempre foi. Só que hoje, todos os desafios, os pepinos, os abacaxis, a gente não consegue mais resolver sozinho, com uma iniciativa única, na velocidade que eles acontecem e no tamanho que eles têm. Não são quatro garrafinhas de água que vão resolver a questão de água potável no mundo. Então, assim, a gente precisou olhar com mais seriedade pra essas competências. Se eu tenho que resolver problema, eu tenho que achar quem vai resolver. E muitas vezes pode estar do seu lado. Só que você não sabe que aquela pessoa tem essa habilidade, esse conhecimento.